Bom dia! Quase eu sou aí, meus amores! Vamos arrumar aqui a blusinha, né? Aí! Mostra aqui, filha! Aí! Vamos começar a cortar o repolho, né? Esse daqui é demorado. Eu gosto de cortar ele bem bonitinho, aí como que ele vai ficando, né? Vai fazer aí um repolho com carne bem caprichado, bem gostoso, né, meus amores? Aí! Tá mostrando no começo que estamos cortando, né? Aí daqui a pouco vamos mostrar ele cortado pra vocês. Beijo da turminha da Sussu, continue aí seguindo a gente. Gratidão por estar dando oportunidade de crescer na plataforma, tá bom? Papai do céu, abençoe!